Esse menino sobe a escada que é uma beleza, vamos lá! Quem disse que eu consigo acompanhar essa coisa? Hein? Seu louco! Você é um doido! Você sabia? Quer continuar ou quer parar um pouquinho? Vamos continuar? Então vamos! Então vamos! Eita, olha a irmã! Eita, agora que acelerou! Agora que o bicho... Ai, ai, ai! Caiu! Ô filho, cai e levanta, mãe! É assim a vida! A gente cai e levanta! Muito bem, filho! Muito bem! Vai atrás da irmã feito louco! Gente! Eu não aguento acompanhar esse cachorro! Eu não aguento! Cara, está muito... Cara, está muito... Obrigado. 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 Obrigado.